E eu sabia que com você ia ser Eu vou te tocar a sua alma Relogio Ariótica Pérola está repleta de novidades para você Se você está pensando em fazer aquela consulta, trocar seu óculos, fazer um novo óculos Aqui na Relogio Ariótica Pérola é o melhor lugar Estamos com muitas novidades em armações, óculos solares, relógio E também está chegando o dia dos namorados Se você está pensando em presentear aquela pessoa amada Você pode estar passando na loja que estamos com muitas novidades Temos alianças de compromisso, temos semi-joia, temos relógios masculinos, relógios femininos E nos óculos solares também com lente polarizada Se você que não conhece a lente polarizada, você pode estar passando na loja E conhecer as lentes polarizadas, que são aquelas lentes que cortam toda a radiação solar Todos os reflexos para você que tem aquela sensibilidade com a claridade de sol A lente polarizada é melhor, porque ela descansa as vidas Ela é recomendada até por médicos Não fique sofrendo à toa Aqui na Relogio Ariótica Pérola você encontra os melhores óculos Você também conta aqui na Relogio Ariótica Pérola com o laboratório óptico próprio Vamos estar fabricando seus óculos com rapidez e qualidade Você também conta com o técnico óptico para estar dando a sua assistência nos seus óculos Também contamos com clínica provisão Todas as quinta-feiras temos consulta oftalmológica Você pode estar entrando em contato pelo telefone 3595 2542 Ou até mesmo pelo WhatsApp 9905 2361 Lembrando que estamos fazendo um sorteio para o Dia dos Namorados Estamos aí sorteando um lindo relógio do Dia dos Namorados Você vindo até a loja, pagando sua notinha, fazendo sua compra de qualquer valor Você vai estar preenchendo os cuponzinhos e concorrendo o relógio para esses Dia dos Namorados Vamos estar sorteando dia 13 no sábado Então fica atento nas nossas novidades Então não perca tempo, vem para a melhor, vem para a Relogio Ariótica Pérola